Essa é a Tânia. A Tânia mora no extremo da Zona Sul, Jardim Capela, e trabalha na Zona Oeste, na Pompeia. Sai de casa às cinco e meia da manhã, pega seis conduções. O ônibus fica um tempão parado, andando feito tartaruga no corredor da MBU. Ela vai de pé, já chega no trabalho cansada. A Tânia quer sair de lá. Se ela morasse mais perto do trabalho, seria tão melhor. Mas com a renda dela e a do marido, que trabalha na Paulista, não consegue encontrar nenhuma casinha bem modesta mais perto do trabalho. Solução para as Tânias é morar aqui no centro, onde dormem três, quatro carros, viveriam vinte famílias como a dela. Quer saber mais? soninha.com.br Soninha Prefeita, 23. Música Música